Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, na vida inteira Quando a gente se beijar, no bambu da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Ei, Raça Negra! Gosto demais também! Grupo Raça Negra Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você, na vida inteira Quando a gente se beijar, no bambu da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer, a vida inteira Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor Raça Negra, Luiz Carlos e Eduardo Costa E se eu levar E se eu levar E se eu levar E se eu levar